Gente, vamos jogar Five Nights at FUNK Espera, esse é o Five Nights FUNK errado, não é esse não, deixa eu ir pro verdadeiro Pronto, esse é o Five Nights FUNK verdadeiro Bora começar Mas não tem um minuto de vídeo, já parece papagona, que arma, odeio papagona Bora começar aqui Bora do nível Raid mesmo, que é o nível difícil Tutorial é fácil até no nível difícil Porque tutorial é fácil de lutar todo jeito Left, right Left, right That's how you do it Up, down Up, down Down, right Down, down Up, down, down, right Up, down, down, right Up, down, down, down De novo? De novo, papagona? Tá bom. Agora até Minecraft, cara. Eu não quero nada de Minecraft, não. Pode passar na segunda fase. Na verdade, eu queria o tutorial, então essa que é a primeira fase. Mas já começa. Os pacetes parecem? Tá bom, né? Fui escrito. Febrou que é a primeira vez que eu vou chamar Minecraft. Eu não sei por que é que fazem na descrição, que tá tão difícil. Que essa dá pra eles todos. Fui? Fui. 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 Errei, seta! Parece que está no modo papo, mas está no modo raios! Está no modo rio! O cara é mais difícil! O cara é mais difícil! Ele está se tornando a barriga! Vai, vai, vai! Não! Ela morre! Louca! Ai que cego! Papagana já acabou! Vamos continuar! O quadro que eu morro! Ai meu Deus! O quadro que eu morro! Acabou de acabar a papaganda E aparece outra por cima Meu Deus do céu Acabou que apareceu uma E aparece outra de novo Que raiva Agora tá Tá a conta mais difícil Muito fácil Muito fácil Fácil pra caramba Como que tá tão fácil Ai eu não curto Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Como que eu não morri Eu vou morrer Eu vou morrer A minha mãe Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Muito fácil, fácil pra caramba Ah não, por que cara? Por que sabe Nati e Flan que tem papagana? Pô, amor de Deus Eu não aguento mais Bora pra segunda fase 3, 2, 1, go Vou morrer, vou morrer, vou morrer Não quero morrer Eu não posso morrer Não posso morrer, não posso morrer Que moe, eu tô de cheta, cara Vamos chover Nossa, eu tô... Tá bom, não morre Não sei como Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Ah não Tô pagando de novo Bom gente, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Não esquece de deixar o like E se inscrever no canal Tchau gente Olha Eu vou trazer a parte 2 de Fibonacci Pode ter a parte 3 Pode Mais Mais Tchau gente Espero que tenham gostado Tchau